O carnaval mais belo de verdadeiro é o carnaval 2017 e o grande homenageado é ele que faz parte dessa agremiação linda e maravilhosa que apresentação espetacular no Maragatua Agueformosa lembramos que a saída é em frente à igreja do Rosário lembramos que após o Agueformosa teremos a apresentação do bloco Andalusa bloco que arrasta multidões é o Andalusa o bloco Carapana Rural Andalusa já está aí esse bloco quando passa aqui no centro pelas ruas e avenidas o povo vai atrás pulando muito o frevo no pé olha aí que coreografia legal da nossa águia formosa fez caboclos mirins também representando os futuros de amanhã são os caboclos verdadeiros e vão representar daqui pra frente nossa cultura alô mestre Adriano, paixão sucessos pra você bem contra mestre Gil e Jesus abençoe vocês 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 Obrigado.